Você ainda está tentando entender por que o seu casamento acabou? A maioria das pessoas que enfrentam uma separação querem descobrir as razões e os porquês o seu casamento acabou. Esse vídeo vai te ajudar a responder exatamente essa pergunta. Nada é 100% quando o assunto é o divórcio. Quando o relacionamento está por acabar, as suas certezas são algo em torno de 80% favorável ao divórcio e 20% contra o divórcio. Quando a crise no casamento acontece, tudo fica muito confuso, independente das razões. E é muito normal ficar dividida entre essas duas vozes dentro de você. Dentro de nós existem vários ios. Quando você passa na frente de uma loja de doces, por exemplo, você diz o seguinte, uma voz dentro de você diz o seguinte, vamos fazer uma paradinha, tomar um café e comer um docinho ou um belo pedaço de torta? E uma outra voz automaticamente responde, mas vem cá, você não se comprometeu em fazer, em começar uma dieta nessa segunda-feira? E aí entra uma terceira voz, dizendo o seguinte, ah, mas não tem nada demais, é só um docinho, vai lá. Prestando atenção às suas conversas internas, você vai aprender a reconhecer as suas subpersonalidades. Enquanto estiver praticando isso, tente reconhecer essas vozes. Observe, preste atenção. Durante uma crise no casamento, você pode ter uma infinidade de vozes internas, te dizendo coisas diferentes. E isso vai acabar te gerando uma guerra interna, e por consequência, você externaliza isso, transformando numa guerra com seu parceiro, muitas vezes, e desencadeando o fim de um relacionamento. Quando você reconhece essas vozes, e se aprofunda nessas diferentes partes internas do teu eu, você conhece mais sobre você. E isso te proporciona construir relações mais sólidas nos próximos relacionamentos. Nós adultos tendemos a estar constantemente conectados com o que está acontecendo fora da gente o tempo todo. A nossa demanda externa é sempre muito grande, e a gente não se permite atender às nossas demandas internas. Ou, em alguns casos, a gente foge do que está acontecendo aqui dentro. Porque, às vezes, fazer essa parada, escutar suas vozes internas, se conhecer melhor e tentar entender alguns porquês, representa ter que admitir que a gente podia ter feito melhor, que a gente podia ter feito diferente. Significa admitir que somos responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida. E a verdade é que, muitas vezes, é mais fácil culpar o outro por tudo de errado que acontece na nossa vida. Assim, somos sempre pobres vítimas da nossa própria vida e das nossas relações. Independente do que você escolher para a sua vida, ser a vítima ou a responsável pela sua felicidade, o meu convite nesse vídeo é que, para que você se observe mais, se escute mais, e identifique as suas vozes internas. Preste atenção no que está acontecendo agora dentro de você como um simples observador assistindo uma cena. Isso vai te trazer autoconhecimento e a capacidade de lidar com questões difíceis, como o fim de um relacionamento doloroso, por exemplo. Quando um casamento acaba, você pode escolher entre viver na frustração pelo fim desse relacionamento, pelo resto da sua vida, ou aprender com o que aconteceu e se tornar uma pessoa muito melhor do que o que você jamais foi. A escolha você vai ter que fazer a todo momento. Eu acredito que todo sofrimento que a gente vive com o fim de um relacionamento pode se transformar numa ponte para uma grande transformação na sua vida. Basta que você decida. Se você gostou desse vídeo, dá um like e deixa seu comentário. Se você conhece alguém que está enfrentando uma separação dolorosa, compartilhe esse vídeo e marca ela no comentário aqui embaixo. É muito bom ter você por aqui. Até amanhã.